Olá, meu nome é Rafael Fernandes e eu sou analista quantitativo para o mercado financeiro. Eu vou apresentar para você aqui um curso, um treinamento que é sobre a criação de sinais para o Telegram a partir aqui do Meta3D5. Então você vai poder criar a sala de sinais e enviar lá para os seus grupos do Telegram ou para um robô que você vai deixar disponível para as pessoas acessarem pelo Telegram. Então aqui eu vou mostrar para você como é que funciona o sisteminha que a gente vai criar no nosso curso, além de outras coisas que a gente vai aprender, como enviar ordens, como fechar posições, abrir posição de compra, venda, enfim, tudo isso a gente vai aprender também dentro desse curso e eu vou mostrar para você aqui o projeto final agora. Veja só, eu estou aqui com o arquivo do projeto final, vou já arrastar aqui para o gráfico principal, vou colocar na B3, tanto funciona para B3 quanto para o mercado de Forex e eu vou botar o idioma aqui em português, a gente tem algumas informações que depois você vai entender lá no decorrer do nosso curso, mas a gente pode também filtrar por usuários que vão usar esse tipo de sistema. Então eu vou apertar em OK só de uma maneira geral para você ter uma ideia, uma visão aqui do nosso projeto. Pronto, aqui o robô já está funcionando, ele já identificou a minha API lá do Telegram, o meu token do Telegram está associado a essa conta de robô, então a gente agora vai para o Telegram para fazer o uso dos sinais a partir do mercado aqui da B3. Vamos ver lá no Telegram agora. Então nós já estamos aqui no Telegram, vou ensinar com cuidado como a gente fazer toda a conexão, não se preocupe, aqui a gente só vai utilizar só para você ter uma ideia do projeto, então eu vou botar barra start, enter. Quando eu fizer isso, o que é que acontece? Iremos ter acesso a essas opções, olha. Eu posso ter informações da conta, pegar cotações de ativos e ver gráficos, imagens de gráficos a partir de print screen lá do nosso Meta3D5. Veja que interessante, por exemplo, eu vou clicar aqui em informações da conta. Então aqui eu já tenho informações da minha conta, que o robô está conectado, aqui a minha conta é uma conta demo, eu vou poder também ter essa opção de clicar em cotações. Se eu clicar em cotações, eu vou agora poder escolher esse conjunto de ativos e a partir do clique em algum desses ativos, eu vou poder ver a cotação do mesmo, por exemplo, Vale, Vale 3, vamos ver a cotação atualmente da Vale 3. Olha só, eu tenho o Vale 3 com esse daqui é o preço, o valor atual da Vale, temos um símbolo mostrando que a Vale está subindo e aqui é o percentual dessa subida diário, o quanto a Vale está subindo hoje no dia, está vendo? Veja que interessante. Então se eu clicar aqui, por exemplo, Petrobras 3, vamos ver a mesma informação, né? A cotação da Petrobras atualmente está em 21, e 59 ela está caindo, olha a setinha de queda, e esse aqui é o percentual da queda. Tudo isso a gente vai aprender a fazer a partir dos códigos utilizando o MetaTrader, a colocar essa imagem aqui da setinha para baixo, setinha para cima, pegar essas cotações lá no MetaTrader e enviar aqui para o Telegram em tempo real, veja que se eu clicar aqui em BOVA11, isso aqui em tempo real que ele coletou lá a informação do MetaTrader e trouxe aqui para a gente, então qualquer um que estiver utilizando esse usuário de robô, vai poder fazer uso dessas funcionalidades, veja que eu vou clicar aqui no TOC, ele vai voltar para a tela inicial e agora eu vou clicar aqui em gráficos, vou ter agora a opção de visualizar gráficos de qualquer um desses ativos, eu vou escolher por exemplo aqui a Vale 3, então agora eu vou poder escolher o Time Frame, porque se eu quero pintar gráficos, se eu quero visualizar o gráfico de um ativo, eu tenho que ter o nome do ativo e também o Time Frame, né? Que é o período dos candles que eu vou visualizar, por exemplo, o M5, e também eu já vou para outra tela, essa tela eu vou escolher por exemplo alguns conjuntos de indicadores, vou escolher bandas de Bollinger, eu posso escolher nenhum, né? Só o gráfico limpo vir para mim, ou ADX, ou esses outros aqui, mas eu vou botar por exemplo bandas de Bollinger só para você ver um exemplo, então olha aqui, cliquei, ele está lá, tirou uma foto, um print screen da tela lá do meu MetaTrader e trouxe aqui para o Telegram, veja que interessante a imagem com as bandas de Bollinger e outros indicadores aqui embaixo, então a gente pode desenhar, por exemplo, aqui ó, indicadores de momento, cliquei nessa parte, ele agora vai trazer o meu gráfico atual, né? Do meu ativo aqui no caso Vale 3, com vários indicadores de momento para a gente ter uma ideia do que está acontecendo com o nosso preço, veja que bem legal, né? Então essa aqui pode funcionar como uma sala de sinais, veja que eu posso ter o botão de voltar ou esse topo que volta para o menu inicial, vou voltar aqui para ele voltar imediatamente com a tela, olha, a gente vai aprender no nosso curso como fazer a navegação com cuidado entre essas telas, veja, aqui a tela para escolher o time frame, vou voltar mais uma tela, agora eu vou poder escolher os meus ativos, se eu clicar em topo ele volta para o meu menu inicial, vou clicar em gráfico e agora apertar o gráfico, porque eu vou clicar no topo da última tela, então eu vou botar M1 só para você ter uma ideia, e agora se eu clicar em topo ele volta para a minha tela de botões inicial, está vendo? Isso tudo a gente vai aprender com cuidado durante o nosso projeto, bem interessante tudo isso, não é verdade? Então isso aqui pode se transformar em uma sala de sinais para você, você tem uma estratégia, você tem um conjunto de funcionalidades, e você pode enviar essas informações a partir dessa ideia de projetos que comunica o MetaTrader com o Telegram. Vamos agora conhecer a emenda do curso que você vai aprender a desenvolver tudo isso e muito mais, estudando passo a passo, vamos ver. Então aqui é o nosso curso que está hospedado atualmente na Hotmart, que é uma plataforma segura, já está aí bem consolidada no mercado, e é um ambiente bem estável de estudo. Então o nome do curso é Como Criar Robôs de Sinais com o MetaTrader 5 para o Telegram. Isso aqui é a nossa emenda, olha, você veja aqui, conteúdo, nós temos 12 tópicos, ou 12 sessões principais de aulas, e cada uma dessas sessões tem um conjunto de aulas que você vai estudar passo a passo, para entender com cuidado todas aquelas funcionalidades que eu mostrei para você agora há pouco. Veja que interessante. Então a gente vai aqui aprender como interagir com os botões, como capturar telas, como também, aqui tem uma sessão especial, como enviar ordens de compra, venda, fechar posições, tudo isso a partir do Telegram. A gente envia esses comandos e o MetaTrader vai receber esse comando e tomar a decisão de compra, venda ou fechar posições, por exemplo. E eu vou mostrar também uma maneira para você expandir e aumentar a complexidade do uso, do envio de ordens e posições para o nosso MetaTrader, a partir de informações enviadas do Telegram. Tudo isso aqui é bem interessante, tenho certeza que você vai gostar muito desse treinamento. Temos aqui informações como conectar teclados, fazer aquelas transições de tela entre as imagens do teclado, fazer a administração de tudo isso, e você também vai ter acesso a todos os códigos fontes, vai poder baixar, fazer download, estudar com cuidado e atenção. Tudo ok? Esse curso está aí por um preço super, hiper especial. Veja na descrição de vídeo as condições de aquisição desse material. Espero que tenha gostado da proposta e aguardo você no curso. Até mais. Tchau.